Mais de 7.700 estabelecimentos varejistas fecharam as portas no Rio Grande do Sul ano passado. O dado é de uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio. A recessão e os problemas da segurança pública se somaram em um cenário que exigiu muitos esforços de adequação dos lojistas. De ter uma loja de calçada num bairro próximo à residência não durou muito. Depois de quatro anos, a enóloga Maria Amélia desistiu do negócio no Menino Deus. Mesmo com um grande investimento em segurança privada, a violência do bairro espantou o público e teve reflexo nas vendas. Para não fechar, a empresária transferiu a loja de vinhos para dentro de um hotel cinco estrelas no centro da capital. Nossa base do trabalho na Mousse Teixeira era na parte da noite, com os eventos, cursos, etc. E à noite, sim, os clientes ficaram com mais receio ainda do Menino Deus, com todas essas notícias que saem. Então, antes que acontecesse alguma coisa aos nossos clientes, a gente preferiu fazer uma mudança. Mas nem todos os lojistas conseguem se readequar ao mercado. Segundo dados da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, No Rio Grande do Sul, em 2016, quase oito mil estabelecimentos comerciais fecharam suas portas. O número só não é pior do que de 2015, quando mais de nove mil lojas fecharam. Em todo o Brasil, o resultado é o pior desde 2005. O levantamento da CNC aponta a falta de segurança pública e a crise econômica como causas do resultado negativo. Segundo a Fê Comércio, o aumento do desemprego e dos juros puxam os números para baixo. Em 2016, no Rio Grande do Sul, as vendas no varejo caíram 5,4%. Se considerado o varejo ampliado, que inclui automóveis e material de construção, a queda é de 9,7%. O que nós esperamos para 2017 é efetivamente uma melhora. Em primeiro lugar, porque nós estamos com bases de comparação muito negativas. Então é mais fácil crescer sobre essas bases. Em segundo lugar, a gente consegue enxergar alguns fenômenos positivos no lado do mercado de crédito que ainda continua ruim, mas que se espera que melhore. Por exemplo, a taxa de juros caindo tende a tornar o crédito mais barato. Em todo o Brasil, o setor do comércio fechou 182 mil postos de trabalho e 108 mil e 700 lojas encerraram as atividades definitivamente. E aí